É nóis, tamo junto Rapaziada, as pipa aí César subiu dele, o Belotarinho do Corinthians lá buscando peixinho Marquinhos com o peixinho dele aí também Só a pipa que voa Vai subir, Bel? Voa, claro Claro que vocês vão ter que juntar a linha aí pra o moleque subir aqui, ó Dá pra fazer elevador, pô? Tem que ver se a pipa deles tem força pra fazer elevador Coloca aqui no Rodrigo, Zé Coloca aqui no Rodrigo Do CC, dá Dá não, mano Fazer elevador Será? Dá não Olha o Marquinhos num relo lá, rapaziada Olha o Marquinhos num relo, rapaziada Bora, Marquinhos Bora, Marquinhos Bora, Marquinhos Eu confio, hein, rapaziada Marquinhos aí Marquinhos Fica aqui, hein, Bernardo Bora, Marquinhos Rebenta Vem pra cá, pô Vem pra cá Segura pra cá E você sobe pra lá Igual eu subiu o degue Você joga? É Nossa, hoje tá estralhando os pipa, hein Rabiola, né, Marquinhos? Não tá, né? Tá com chilena Vixe, o Marquinhos é mó rabioleiro, né? Tem boloteira Ai, rapaziada Olha o Marquinhos Marquinhos do relo É, ele quer passar chicote, filho Safado E você quer pegar rabiola? Agora, Marquinhos Eu tô vendo a capa que você vai cortar esse fio Ó, o bialzinho subiu aí, rapaziada Vários pipa O bialzinho subiu Claro Tá te lendo? Tô Tô com um pedaço daquela Vai cortar aquele piquinho ali, ó A piquinha tá laçando com o Marquinhos ali Mas tá osso esse relo Só o bial onde tá, rapaziada Cuidado aí, Marquinhos Que o bial vai descer fritando aí Você vai pegar o do Marquinhos aí também Já viu você, bial Bial é louco, rapaziada Marquinhos, para tu falar Se afrouxaria, se afrouxa Afunda o seu, Marquinhos, afunda o seu, mais Onde o do bial tá, rapaziada? O do bial tá cortando o vento, rapaziada Pra pegar ele Pegou Agora pegou Nossa senhora, bateu no muro, mano Para, bial, para, bial Para, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, 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 vai indo Vai, indo Tá puxando devagarzinho assim Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vira Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, vai Vai, Marquinhos Uia, mano Não, vai pular o seu ali, mano Caramba Subiu, rapaziada Que régua, rapaziada Sério, tecnologia do morango, né? O morango tá demais, é louco É Só puxou e largou, filho É louco Viu que régua, Miguel? Viu a linha, viu, Marquinhos? Parece que você mandava tudo só a linha que tá no chão, viu, filho É, eu vou mandar Se não Se murcha tá da hora, né, Bial? Você é louco O chão do Coringão, rapaziada Você é louco Cuidado, bica ali Agora onde, Bial? Na árvore, ia pegar sozinho Puta, mano Marquinhos Puta, quase parou, mano Ele errou O último Coisalinho Desceu o peixinho Caramba É, então Na hora que ele... É, eu tô ligado Ah, subiu da laje lá, Marquinhos Agora é o peixinho Agora é o peixinho que vai cortar Olha a avalagem Vermelha, né? Tecnologia do morango doce do Nordeste, filho De cima são dois De cima são dois Gente, tá com força ou sucesso? Tá Tá muito também Show, pô Eu nem tinha visto Eu nem tinha visto Eu só era com o tecido, filho Com o meu pico, ó Tive os moleque gritando Aí, aí, aí Aí que foi querer puxar É? Eu puxei e larguei Seu só, você é louco Olha o peso, só Show Escurecendo, hein? Aí, ó O cara da laje subiu, hein? Tá mandando linha, ó Será que vai dar um régua? Será? Eu tô achando que eu nem Nem fiz a A introdução do começo do vídeo Tá bom Comecei do nada esse vídeo Meu pico tava lá naquele peixinho lá, ó Vim puxando, puxando, puxando Olha, vou pegar ali muito, cara É, o bom do vento quando tá meio fraco Assim que você consegue fazer isso com o pipa, né? Você consegue jogar o pipa no outro vento Totalmente ao contrário Né? Porque não respeita, tá ligado? Agora quando o vento tá forte O pipa respeita o vento, né? Não consegue cortar ao contrário Totalmente, assim Agora o vento fraco Você viu, o pipa não respeita, não O pipa vem aqui, ó Se ele puxa, vem aqui, assim Tá querendo crescer o olho de vocês Agora vou lá sacudar a laje Não, deixa o arquinho, deixa o arquinho Ai, Marquinha, tá em choque, ó Tô peixinho aí, rapaziada, ó Vai, Marquinha Mano, vai ficar bom, hein? Marquinha Biel Cessé E Biel, filho E ainda tem aquele peixinho lá de baixo, ó Peixinho Aí, Marquinha, vindo em você, Marquinha Bora ver Escurecendo, hein, rapaziada Ó, que da hora, mano Céu cheio de pipa Ali embaixo também tem uns pipa ali, ó Que da hora Manda, depois você enrola, filho A gente pega esse mano da laje Ele é mó enrolação pra tirar régua, mano Vamos ver se ele já vai vir fritando Aí vai vir no Marquinhos Vai, Marquinhos Fica aqui, hein Ele vindo fritando no Marquinhos É, mano, faz Marquinhos é a isca Traz ele pra cá, Marquinhos Ó, Cessé Aí ele já foge, ó, Cessé Olha o carro, fica aqui Tira a mão disso Sujo Droga É sujo Ó, Cessé Vixe, estão disputando linha, hein Os dois disputando linha aí Relão isolado, hein, rapaziada Olha Pegou a rabiola Show Bora, Cessé Ó o Marquinhos Corte ele na mão, vai Marquinhos Ó o caminhão, levanta a linha aí Levanta a linha aí, Marquinhos Caramba, o caminhão tem um alto do cara, mano Ele leva a linha de todo mundo, mano Olha o Marquinhos Olha o Marquinhos doidão Tá querendo pegar aqui na mão, ó Vai pegar não, você vai dar estirantão, Marquinhos Tá louco, rapaziada Relo isolado aí, ó Tá escurecendo, nem sei se vai dar pra pegar esses réus aí, mano Vamos ver Vamos ver, ó o Bielzinho, vai buscar lá embaixo, Biel? Biel tá indo buscar lá embaixo, rapaziada É bravo, filho Ó Onde ele tá lá E aí Aí ele descendo, Cessé Aqui é a do Cessé, ó Nossa, agora Cessé Cessé jogando, rapaziada Nossa, só bateu Não dá, rapaziada, você é louco Hello Já foi, filho Esquece Você é louco É muito poder, mano Ixi, ó o Pipinha aqui vindo Tudo na mão de vocês, ó Olha, se liga, rapaziada Subiu o Pipinha na maldade aqui, ó Já tá vindo como? Vai, vai, Marquinhos Nossa, o Pipinha já subiu na maldade, mano Olha como ele já tá vindo, ó Vai, vai, vai Vai, 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 Marquinhos Já joga o seu Joga o seu pra lá, Marquinhos Joga o seu, Marquinhos, pra lá Aí o Bielzinho vai querer cortar na mão Pois na maldade mesmo, rapaziada Subiu lá de trás Tô por baixo, hein Ó o Marquinhos Nossa! Boa, Marquinhos Cê é louco Cê é louco Vai parar, para, Bielzinho, vai Ó o Bielzinho parando, rapaziada Parou, Biel? Não, parou, Biel? Vai, desce, Biel Tá com barriga o seu Vai pegar o de baixo lá, Biel Cuidado que vai pegar o de baixo, ó Cê é louco O Marquinhos salvou Tá lagadinho Fala aí, Marquinhos Fala aí, Marquinhos Bota outro, Marquinhos Vai cortar na mão, sem vergonha Marquinhos defensor aqui, ó Com o peixinho, rapaziada Nossa! Tomou na mão, Biel Pera aí, olha a linha, Biel Ó, pera aí, pera aí Mata um motoqueiro aí Cê é galinha, caramba Calma aí Cê é louco, Biel Tomou lá embaixo, rapaziada Olha o Biel onde tá indo andar Nem para ver direito, ó Caramba, que zíper Cortou na mão, mano Mas tá bom, mano Cê é louco É seu filho, né, Coringa? Oi? É meu filho aqui, meu filhotão É filhão É isso, rapaziada Isso da hora Vários relos Cê é louco Pra louco Cuidado aí, mano Cês vai Enrola esse pipo aí, pô Tira o seu Marquinhos Marquinhos representou, hein, Marquinhos Caramba, e o moleque subiu na maldade Ele subiu pra cortar todo mundo na mão Ele já tava vindo como, filho Ele ia cortar nos dedos pra todo mundo Ele viu que tava todo mundo longe Peraí, 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 meu Não, não, não Não tira a régua não, pô É, lógico que tomou a régua e você largou a linha, cara aí Não é, tava no pé do Bernardo ali Não, mas você tomou e você largou Eu larguei que eu tava tirando por causa do Bernardo Então, João Mas você largou pra pegar a carretilha pra coisar Não é pra você ter largado Os carros já tava passando a hora que você tomou Aí você largou, a linha já caiu, o carro já levando É, rapaziada, sobreviveu aí Bielzinho, CC e Marquinhos, hein Já tomou réu lá embaixo, ó Tá valendo, ó Escurecendo, ó Pipa da rapaziada aí Show de bola Amanhã tem mais, mano É isso Da hora Rapaziada, ó Esse foi o vídeo então Mais um vídeo Deixa muito like aí Se inscreve no canal se for novo Seja muito bem-vindo aí, beleza? Tamo rumo a 2kzão aí Ajuda a nós bater 2k E é isso, mano Até o próximo aí Tamo junto Tchau, tchau